Boa noite. Ela vai mostrar pra gente umas coisas aqui interessantes. Seja bem-vinda. O que nós temos hoje? Eu vou respirar até fundo aqui. Fica aqui, por favor. Hoje eu trouxe um grupo de pessoas que se denominam transespécie e eles se identificam como ovelhas. Eu não vou nem entrar nesse debate aqui. Eu vou dar pra você o Davi Lago, que ele gosta de responder essas perguntas. Ele gosta, ele gosta. Tem um vídeo disso aí. Coloca pra gente essa tela, gente. Dessa vez a gente põe o JB na fogueira. Coloca na tela. A única ovelhinha que eu conheço é a de Jesus. Você comenta depois do vídeo. Não sabe nem o que comentar. É difícil. Quando a primeira vez que eu vi esse vídeo, que eu conheci, eu falei, não, isso é mentira. Depois eu fui ver, realmente tem. Parece que é uma experiência que a pessoa quer ter, ela veste e fica ali. Eu olhei e falei assim, gente, que experiência. Como que pode aí? JB. Resolve isso. Você entende. Fucô na veia. Fala aí do Fucô que eu explico tudo. Fucô na veia. Eu estou desde uma da tarde falando isso aqui, JB. Me ajuda agora, por favor. Ele comentou na outra sessão, o pastor JB, de um homem que casou com um jacaré. Então, a gente pode compartilhar aí o Fucô com o senhor. Não tem como explicar isso, hein? A insanidade, a humanidade enlouqueceu. Está todo mundo louco. Gente, mas o pastor entende. A gente também tem um monte de gente que faz de conta que é ovelha. Vai ter que virar rios. Tem gente treinando. É porque a Rosalie, quando ela interage, já é na cajadada. Então, assim, já fica com o microfone que você vai comentar o próximo vídeo. O que mais a gente tem aí, Paula? Era um homem que ele era casado, tinha filho, normal. E aí ele resolveu se separar da mulher e se transformar, se identificou como uma criança de dois anos. E foi adotado por uma enfermeira, que não tem nada a ver com ele. E agora ele se identifica como uma criança e vive e fala e se veste como uma criança. Eu tenho certeza que nem Foucault explica isso. Vamos ver o meu vídeo. Ele é como o meu membro de família que perdeu a sua mãe. E é como eu sou a irmã que está indo e dizendo, é bem, eu estou aqui para você. Para entrar em casa de Stanley e Sandra é entrar em um mundo fantástico. Onde um homem grato joga com legos. Sucka em um pacifero. Isso parece uma produção fake, Gajal. Não. Não, pareceu fake para mim isso. Não, é documentário. Documentário. E, não sei o que fala. Igor? Você que é pedagogo. Explica aí. Ele tem que fazer homeschool com você para crescer. Cara, tem uma parada que a gente esquece. A modernidade introduziu no ocidente um princípio muito simples, mas que produziu tudo isso aí. Que é a ideia de que o mundo não é real. Nós que projetamos realidade sobre o mundo. A gente chama isso de a virada narcisista. É quando o sujeito tenta impor sobre a realidade o que ele acha que a realidade deveria ser. É uma espécie de customização da realidade. Isso existe na nossa cultura, é muito forte. Mas a tentação pior é quando a gente, o sujeito, percebe que o mundo não corresponde às expectativas dele. E aí ele transforma o corpo dele na experiência de customização. Então, o problema do homem contemporâneo é o quê? É uma insatisfação permanente, uma ingratidão permanente com o mundo como foi dado por Deus. A estrutura da realidade como Deus entregou e viu que era bom, assim que a escritura diz. Mas o homem nega a bondade da realidade. Olha, quem introduziu isso? A gente sabe quem introduziu essa história. Quem foi que falou para Adão e Eva que o discurso divino não era suficiente? Que a vontade divina não era suficiente? Olha, quando a gente se revolta contra a realidade, o que sobra? Era um sujeito que acha que pode desenhar o mundo em si mesmo a partir daquilo que ele acha que é a vontade dele. Que o mundo deveria ser como o corpo dele deveria ser. Então, eu acho que o cristianismo nesse sentido, o evangelho nesse sentido, ele denuncia um outro ídolo. Que está muito sutil aí presente. Que é o ídolo de que é possível a gente se relacionar com o mundo com o que a gente sente. Vou dar um exemplo bem simples. Bem simples. Eu atendi um casal como pastor. O casal chegou no gabinete. Crise conjugal típica. A alegação era, temos incompatibilidade de gênio. Eu não sinto mais nada por ela. Ela não sente mais nada por mim. Pastor, queremos acabar com o casamento. Por providência divina. Naquele dia, eu tinha acabado de ler um trecho da cartilha do movimento LGBT. Daquele dia, da associação. E, ironicamente, eles chegaram. E a definição de gênero desse manual é, gênero é o que você sente. É o que você sente. Orientação sexual é baseada no que você sente. Ponto. E aí, na hora, eu pedi para aquele casal ler aquela definição. E aí, eles falaram assim para mim. Eu perguntei, o que vocês acharam dessa definição? A resposta foi imediata. Que absurdo. Como assim a orientação sexual pode ser baseada no que a pessoa sente? Isso é o fim da picada. Deus criou homem e mulher. Foi assim que ele desenhou a realidade. Como é que eu posso construir alguma coisa, tomar alguma decisão na minha vida baseada no que eu sinto? E eu falei, esse é o problema. O problema é que vocês estão decidindo se vão permanecer casados ou não, usando o mesmo critério da cartilha LGBTQIA+. Por que razão? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que se torna cada vez mais sentimentalista. E os critérios de escolha, customização da realidade, escola, visão de felicidade, passam por essa experiência afetiva, meramente afetiva. Mas nós cristãos dizemos que não. Que a razão da nossa identidade, da nossa orientação, da construção da nossa vida, é uma dádiva. É um bem que vem de fora de nós. É uma graça que vem de fora de nós. E acho que isso muda o paradigma. Mas o mundo está se encurvando. Lutero dizia isso, que o pecado fez com que o homem se tornasse, em latim, encurvatus et si. O homem se tornasse encurvado sobre si mesmo. E quando o homem se curva sobre si mesmo e não sobre Deus, essas coisas começam a acontecer de verdade. Vamos aplaudir bem alto isso, gente. Paola, essa foi fantástica. Breno. Tchau, obrigada gente. Tchau, tchau. Pastor Paulo comenta, JB. Só uma coisa que eu queria falar aqui, porque falou do Foucault, o famoso do Foucault é o pêndulo, né? Pêndulo de Foucault. Então, a sociedade vive um mês pendulares. Então, o pêndulo tem um movimento, ele chega num extremo, ele se esgota, ele volta e tudo de novo. Então, a sociedade, ela sempre exagera aquilo que ela faz na hora em que ela está sem as suas necessidades básicas, com preocupação. Então, nós estamos numa sociedade cada vez mais afluente, cada vez mais rica, cada vez mais próspera, e a pessoa não tem o que se preocupar. Ela começa a se preocupar com coisas que ela não devia se preocupar. Isso cria um extremo que na civilização humana já aconteceu algumas vezes. E sempre leva para esse lado de degeneração, de taras, de desvios, de perversões. E aí volta. E nós estamos vivendo um momento de um extremo. Então, aqui tem o pessoal procurando terapia ocupacional, porque não tem a pia para se ocupar. Então, enquanto ele não precisa lavar a louça, ele vai começar a ficar pensando nessas coisas aí. E aí E aí Tchau, tchau.